Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! O que eu faço quando o cachorro corre mais que a moto? Você desce da moto e sobe no cachorro. Eu fingindo que não sei de uma fofoca só para ouvir a outra versão. Criança epiléptica começa a me xingar. Eu do lado do interruptor de luz. Personagens de 14 anos que acabaram de receber poder. Vilões que treinaram mais de 100 anos. Eu deixo a perna para fora da coberta. Os mosquitos. Animal Planet quando está no intervalo comercial. Só anda sozinho quem quer. Quando estou na casa de alguém e me oferecem comida. Quando você estala o pescoço com tanta força e você desbloqueia o modo terceira pessoa. Como eu imaginava que seria ser universitário. Como realmente é ser universitário. Vamos ter que vender a moto dele. Eu. O dinheiro não traz felicidade. Eu quando recebo. Câmera do iPhone. Câmera do Samsung. Seu cérebro tentando identificar algum objeto mas ele não consegue. Eu de recuperação em dezembro tentando passar de ano. Pensei que era um cachorro. Não. O pintinho amarelinho não cabe aqui na minha mão. Quando você é feio mas só anda com gente bonita. Quando você e seu amigo são dois gênios e se juntam para fazer alguma coisa. Ok. Ficar sem teia mas sem opções jamais. Professor. Por que as respostas estão iguais? Eu. Porque a pergunta é a mesma. Meus dentes. Os dentes de uma múmia que viveu há mais de dois mil anos. Eu chegando em casa depois de setenta ligações perdidas da minha mãe. E aí mãe. Mas mãe tá grande. Cala a boca menino é bom que dura mais. Eu tenho dois lados. Nunca mais vou amar nem confiar em ninguém. Tudo que eu queria era viver um romancezinho. Sua visão. A visão do celular. Ninguém. Eu as duas da manhã. E se eu desativar minhas redes sociais? Eu. Você pode devolver o meu carregador. A pessoa. O seu tá em quantos por cento? Quando o professor conta uma piada semelhante. Graça. Mas você tá precisando de pontos. Minha mãe. Onde estão os copos? Eu no meu quarto. Eu me recusando a ver o óbvio. Porque o óbvio não me agrada. Um dia nossas roupas íntimas vão estar juntas no varal. Eu. Eu pego um lápis rosa. Meus amigos na quinta série. A chuva esperando dar a hora de você sair do trabalho para cair. Não sei vocês, mas eu tenho preconceito com 50 centavos fino. Voa uma gotinha de óleo em mim enquanto cozinho. Eu. Meu tornozelo na rua sem motivo nenhum. Criança de 9 anos desaparece após usar creme que rejuvenesce 10 anos. Sai da frente desse computador. Mas se eu ficar atrás não consigo jogar. Eu. Minha mãe. O palhaço da turma em casa. O quietão da turma em casa. Aí você e seu amigo vão pedir para a vizinha a bola que caiu na casa pela oitava vez. Quando você muda a resposta da prova que estava certa. Quando alguém fala que faz engenharia de alimentos é isso que eu imagino. Eis que anoitece e seus pais não te chamam para dentro de casa. Estão deixando a gente brincar. Isso sim era efeito especial. Curte se você viu esse episódio. Eu no dia 31 desaparecendo de casa depois de dizer feliz ano novo. Eu quando criança. Meu pinto tem 67 centímetros. Meu amigo. O meu vai até a lua. Professor. Se vocês não fizerem em silêncio não vou levar ninguém para a quadra hoje. O infeliz que bagunça na sala todo dia. Eu chamo meu gato pelo nome. Gato ignora. Eu. Psi. Psi. Gato. Eu vou gabaritar essa prova fácil. Prova. Data. Eu. Pera lá né amigão. Professor. Você veio para estudar ou para conversar. Eu. Quando você está brigando pelo WhatsApp. E a foto da pessoa desaparece. Os 25 centavos mais bem gastos da minha vida. A professora da creche procurando a criança que se cagou. Gatinha me dá uma chance de te fazer feliz. E eu tô triste por acaso. Abro a câmera frontal. Caio da escada quebrou o braço e começo a chorar. O sargento do exército. Os pais incomodados porque Barbie não é para crianças. Nunca superarão os pais que levaram os filhos para ver esse filme. Deus não existe. Deus não existe. Se Deus não existe em quem o ateu não acredita. Eis que você vê sua mãe contando dinheiro. Câmera primeira pessoa. Câmera terceira pessoa. Como meu irmão mais novo me vê. Como o meu irmão mais velho me vê. Filmes. Filmes. Temos que salvar o mundo. O mundo. Essa inteligência artificial tá superando a cada dia. Quem é que vai para um casamento de bermuda? Quando meu irmão me trata bem do nada. Suspeito. Qual parte da sua casa você mais gosta de mostrar para as visitas? Eu. A saída. Namorada. Minha família é normal. Eles não vão fazer nada. A família dela. Pessoa. Tá sabendo de tal fofoca. Eu sabendo de tudo. Sei de nada não. Quando você gasta mais de dois mil reais para atirar a CNHI é reprovado. Eu depois de inalar a mistura de produto que fiz para lavar o banheiro. Última foto com meu celular. Pessoas. Nossa nesse calor até perco a fome. Eu no calor. Quando pego o ranço da pessoa. Eu indo embora do trabalho que tem ar-condicionado para ir passar calor em casa. Momento em que a gente começa a falar 16 idiomas. E sem perceber você mora no trabalho e visita sua casa. O que você faria se pudesse viajar ao passado e ver a si mesmo? Eu. Quero colocar a árvore de Natal mas eu tenho medo. O medo. Eu antes de completar os 18. Eu depois de completar os 18. O que eu estudo. O que cai na prova. O que eu lembro. Esposa. Cláudio. A professora do Enzo disse que vai ter um concurso de fantasia na escola. Eu. Não diga mais nada. Eu imaginando uma história de amor com uma pessoa que eu conheci há quatro dias. Amor você vai beber até que horas? Até acabar o tira gosto. O boleto vem do eu pagar a fatura antes do vencimento. Os jogos de videogame me ensinaram que tem alguma coisa atrás desta parede. Pinte a metade dos doces. O professor corrigindo. Aí eu perdi no argumento. Pensei que era brigadeiro comia uma colher fria de feijão batido. Meu pai. Eu que mudei de canal na TV porque achei que ele tava dormindo. Quem precisa de filtro de poeira. Aquela criança que copiou os jogos da lan house mas quando chegou em casa percebeu que era só os atalhos. Eu me preparando mentalmente para sair de casa e conviver com humanos. Qual é o nome do seu gato? Bigode. Por quê? Cansado de comer mortadela vou fritar um peixe. Pendei. Pendei na sala e o pendo saiu alto. Aluno entra de mãos dadas com outra aluna. Classe inteira. Jogador perde um gol. Eu com 70 anos. O Cristiano Ronaldo fazia. Ligo a luz da cozinha às 3 da manhã. As baratas na parede. Desenhar é minha paixão. Vou jogar para relaxar. Uma hora depois. Se eu ganhar a mega da virada quero ajudar muita gente. Ganhei. Adeus povo lazarento. Quando vou para uma festinha e não tem comida. Se eu soubesse que era assim eu nem vinha. Toda pessoa feia tem o perfil cheio de meme. Eu. Quando eu sinto o cheiro do café sendo coado na hora. Professora. A prova não será difícil. A prova. Eu não tenho vergonha de ser pobre. Eu tenho é ódio. Meu humor é muito sofisticado. Você não entenderia. Então me mostre. Eu esperando a espuma abaixar para eu colocar mais Coca-Cola. Ninguém. A poça de água no posto de gasolina. Minha mãe. Não consigo dormir se você não chegar. Minha mãe quando eu chego. Eu triste lendo 315 comentários de dois caras brigando. O argumento na minha cabeça. O argumento quando eu falo em voz alta. Todo esse tempo usei o banheiro do jeito errado. Eu explicando para o meu sobrinho que os fantasmas não existe. Geladeira faz barulho estranho. Eu e o meu sobrinho. Nossa que cheiro bom de perfume é esse. Eu e meus mano. Quando você faz algo e sente que já passou por isso. Eu saindo do meu quarto quando sinto o cheiro do jantar. Eu e meus amigos.